Muito bem, estamos aqui acompanhando o movimento dos caminhoneiros protestos em todo o Brasil e Arapiraca não é diferente. Manuel, como está o movimento? Boa noite aos ouvintes da Rádio Pajussara. O movimento da gente é cansativo, mas um movimento passivo, sem nada de violência, liberando os carros pequenos, ambulância, caminhão com carga viva, idoso, se passar criança também nos carros, a gente libera para não estar segurando aqui, para que não venha a sofrer criança, idoso, e o movimento está bom. Nós estamos aqui tudo cansado, desde quarta-feira que nós estamos por aqui, e não temos hora de parar. A nossa vontade é que seja resolvido o problema, que nós não aguentamos mais, nós que somos transportadores, com essas altas dos combustíveis que vem tendo. Eu que sou do ramo, transporto água. Eu sou dos pipeiros, da categoria dos pipeiros, onde também eu já fui o representante da classe no estado de Alagoas. A gente, o que nós vem ganhando hoje é só para combustível. Infelizmente, a gente tem que haver uma solução, em condição de trabalhar, e nós estamos sem condição de trabalhar. O governo federal fala que todas as reivindicações dos caminhoneiros praticamente foram atendidas, e até agora não foi concluído esse manifesto. O que é que vocês estão almejando e até onde podem chegar? Na verdade, o que a gente está tentando almejar e vamos conseguir é sobre o preço dos combustíveis, para que chegue um preço mais excessivo, que tenha condição de rodar. Porque, infelizmente, nós não temos condição de rodar de jeito nenhum. Dessa forma que está, ninguém vai trabalhar só para o combustível. Você tem noção de quantos caminhoneiros aderiram ao movimento aqui na região? Na verdade, nós, do ramo da pipa, nós que somos pipeiros, foi nós que tivemos a iniciativa, eu liderando na frente, nós que formamos a manifestação. Muito caminhoneiro aderiram à movimentação, inclusive o pessoal das vans, antes de ontem, dos ônibus, dos táxis, o Uber, também aderiram com a gente aqui, ficaram com a gente aqui. Até ontem eles estavam com a gente, só que hoje eles pediram para rodar, que, infelizmente, as vans têm essa licitação que eles ganharam e têm que rodar. Que a SAL exige que eles rodassem e eles hoje abandonaram a gente. Mas amanhã eles disseram que amanhã vão estar com a gente aqui. Os que não estiveram rodando vão estar com a gente aqui. E aí, Vavá, chega para cá também e fala com a gente. Enfim, e aí, movimento justo? Olha, boa noite, ouvinte da Pajunçara FM, né? Está de parabéns vocês pelo trabalho brilhante. Eu, na qualidade de dono de posto, talvez, com certeza, somos os mais sofredores, porque há dois anos atrás nós precisávamos de menos dinheiro para repor o produto. Hoje, nós temos que dobrar o capital para que mantenha. Para você ter uma ideia, eu, como dono de posto, aqui em Arapiraca, eu digo eu porque eu vivo à frente do meu movimento. E, nessa semana, eu me deparei com alguns clientes e me chamando todos os donos de posto de ladrão, porque, até então, ele não sabia da gravidade de onde partia. Então, hoje, nós podemos, e o usuário está convicto que os donos de posto é sofredor quanto o usuário. porque eu vou dar uma ideia a vocês que o governo deu 10% de desconto, precisamente, foi quarta-feira, e esse desconto, ele não foi implantado. Meu caminhão está na base preso lá desde quarta-feira, não carregou, eles bloquearam os pedidos e o preço continua. recebemos combustível na terça-feira, com aumento dia a dia, e só podemos repassar aquilo que o governo federal anuncia. Então, quem não sabe o sofrimento de dono de posto, o que nós estamos passando, realmente é pesado, porque a gente absorve, se repassar, o consumidor não se conforma, porque é um aumento silencioso entre os encargos e trabalhando todos os dias com preço diferenciado a mais. O que encarece tanto o preço do combustível é a carga tributária? Sem dúvida, é a carga tributária, porque nós tivemos aqui o ICMS do Estado, 29% no combustível. Então, se o governo do Estado for solidário a esse momento agora, faz com que o combustível chegue a um preço que dê para todo mundo trabalhar. Ação especial também de solidariedade, é isso? É, sem dúvida. Nós fazemos parte do Laios Clube de Arapiraca, convocamos todos os associados, todos foram solidários, e nós estamos aqui em nome do Laios, convocando a população que nos ajude. Posso até o Laios bater na porta de alguém para nos ajudar e apoiar esse povo, porque estão deixando as suas atividades, a sua família, exposto a tudo, a todos. Então, enfrentando aqui muita gente violenta, quer passar a pulso, outros que deixam seus afazeres, a desejar até a própria sua família, precisando dele, mas está aqui abraçado com esse problema. Então, em nome do Laios, eu peço a vocês que nós estamos apoiando. Então, não é só o Laios, é a sociedade toda de Arapiraca. Eu agradeço a emissora e amanhã ele vai explanar esse problema nosso e vai nos ajudar, sem dúvida. Eu agradeço de coração a vocês, da Pajunçara FM. Muito bem. Seu Vová falando aqui, aqui os caminhoneiros, todo mundo acompanhando atentamente e torcendo que o governo federal entenda a situação dos caminhoneiros no Brasil e que baixe o valor do óleo diesel. Essa é a principal reivindicação e, por tabela, também baixe os preços dos demais combustíveis, incluindo gasolina, que está muito caro no Brasil. Isso é uma reclamação generalizada e esses heróis estão lutando pelo povo brasileiro. Obrigado.